No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer uma cabeceira acolchoada. Bom gente, o Diário da Reforma de hoje vai começar aqui em casa, porque é aqui que eu vou dar início ao processo de fazer a cabeceira acolchoada da cama da Natália. Só depois que eu finalizar essa primeira etapa é que a gente vai lá pro apartamento pra finalizar e fixar essa cabeceira na parede. O primeiro item pra gente fazer a cabeceira são as plaquinhas de MDF que a gente vai precisar pra fazer os módulos acolchoados. Aqui no meu caso eu tô utilizando um MDF branco de 6mm com 70cm de altura e 15cm de largura. Não precisaria ser um MDF branco, poderia ser um MDF cru e também não precisaria ser um MDF de 6mm, poderia ser o de 3mm. Porém a madeireira que eu trabalho não tinha e eu acabei optando por esse daqui mesmo, ao mesmo ele sendo um pouquinho mais grosso. A esponja, gente, eu comprei numa lojinha aqui no centro de Fortaleza, bem simples, que eu encontrei no Google. É uma loja que tinha muitas revisões positivas no Google e eu resolvi dar uma passada lá. E aí eu consegui essa esponja aqui, que é uma esponja de 3cm de largura. Eu não sei dizer a densidade dela, porque na loja não tinha essa informação. Além da esponja, a gente precisa da manta acrílica, que é um material que a gente vai utilizar pra suavizar as arestas da esponja, inclusive. Porque a esponja tem essas áreas meio quadradas aqui, né, pontudas. E aí quando a gente coloca o tecido, nem sempre isso daqui fica bonito, às vezes fica muito marcado. E aí a manta acrílica serve pra suavizar essas arestas. O tecido que a gente escolheu foi esse daqui, que é um suede azul escuro, né, azul marinho. A gente já tem outros cores, outros tons de azul presentes no projeto. E daí a Natália preferiu escolher esse suede aqui, que é um tecido macio, né, bonitinho. E aí a gente vai utilizar a cola de contato, né, adesivo de contato ou cola de sapateiro, como se conhece. Pra gente colar a esponja nas plaquinhas de MDF. E eu também comprei lá no centro de Fortaleza esse grampeador pra tapeceiro. Que é justamente pra gente conseguir grampear o tecido, grampear a manta acrílica ali nos módulos. De fato, esse é um dos itens mais caros, né, do projeto. Só que como eu vou utilizar bastante, eu resolvi comprar. Mas se você não quiser comprar, tenta arranjar emprestado com alguém. Porque aí não vale a pena você comprar pra usar só uma vez, né. E aí eu tenho o estilete, que a gente vai utilizar pra cortar a esponja. Que é a maneira mais correta de cortar a esponja. Ou então você pode também utilizar uma faca sem dente, né. Uma faca lisa pra cortar. E a gente vai utilizar uma trinchazinha simples pra gente espalhar a cola. Tanto na esponja como no MDF. Então o primeiro passo é justamente esse. A gente vai soltar essas peças aqui. E a gente vai começar a cortar a esponja pra colar nas tábuas de MDF. E aí a esponja, gente, ela precisa ser exatamente do tamanho da tábua. Bom, gente. Já cortei toda a quantidade de esponja que eu preciso. Como vocês estão vendo aqui, ó. O tamanho fica praticamente exato ao tamanho da tábua, né. E aí agora a gente vai colar as esponjas nas tábuas. Utilizando a cola de contato, que é essa daqui. E aí o que é que a gente faz? A gente coloca a cola dos dois lados. Então você vai colocar a cola tanto na esponja como no MDF. Você vai aguardar de 5 a 10 minutos e depois você vai grudar e ela vai ficar coladinha. Eu vou utilizar como eu mostrei a trincha pra espalhar essa cola tanto na esponja como no MDF. Inclusive, gente, essa mesinha aqui, ó. Tem vídeo no canal, viu? Se vocês quiserem aprender a fazer. Bom, gente. Eu finalizei, né, a colagem da esponja aqui nas chapas de MDF. E aí agora a gente vai partir pra parte que eu acho mais chatinha, mais trabalhosa. Porém, a gente precisa fazer que é o corte do tecido que a gente vai utilizar pra revestir essas placas com a espuma, né. Bom, gente, aqui tá o tecido. Pra eu cortar, eu vou cortar ele em cima da minha mesa pra ter uma superfície mais plana, pra facilitar. E aí o que é que acontece? As minhas placas de MDF, ela tem 70 centímetros por 15, como eu expliquei pra vocês. Só que eu preciso ter uma sobra de tecido pra eu conseguir girar e fazer o grampeamento. E aí eu vou aumentar 6 centímetros em cada lateral e 6 centímetros no topo superior e no topo inferior. Então eu vou precisar de 15 pedaços de tecido com 82 centímetros de altura e 27 centímetros de largura. Que é justamente os 15 mais 12 das sobras e os 70 mais 12. Eu acho que pra facilitar, eu vou cortar o primeiro e vou utilizar o primeiro como gabarito pros próximos. Bom, gente, eu acabei de fazer o teste com o grampeador e ele grampeou direitinho, funcionou. É a primeira vez que eu tô usando esse grampeador especificamente. E aí, como vocês viram, eu já cortei todos os pedaços de tecido e os pedaços da manta acrílica, certo? Estão todos aqui. Pra montar as placas, o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro posicionar o tecido, ele tá... O fundo virado pra cima, né? A gente vai posicionar a manta acrílica por cima do tecido. Vocês podem ver que não ficou muito perfeito, mas não tem problema, porque tem as sobras, então vai dar certo. E aí, você vai pegar uma das suas plaquinhas, que você já colou a sua espuma, e você vai posicionar ela aqui. O ideal é que sobre 6 centímetros de cada lado. E aí, vem a pergunta, né? Por que utilizar a manta acrílica? Porque quando a gente puxa aqui, ó, a manta acrílica, ela suaviza essas bordas, né? Deixa elas mais arredondadinhas, não fica tão marcado a esponja. E aí, o seu acabamento fica mais perfeito, né? E aí, o que a gente vai começar a fazer agora, é que a gente vai começar a puxar o tecido. É bom que você estique um pouquinho, tá? Você vai ter que puxar um pouquinho, fazer um pouquinho de força, uma pressãozinha no tecido. Você vai puxar, e aí você vai grampear essa primeira parte aqui, pra já fixar no lugar. Já ficou presinho aqui, vou prender um pouquinho mais de lado. E agora, é só continuar esse processo ao redor dela toda. Bom, gente, isso aqui foi o primeiro que eu fiz, e aí eu vou falar algumas impressões que eu tive com vocês. O que acontece é que você precisa apertar todos na mesma intensidade, pra que a espuma não fique apertada em um canto, e mais frouxa em outro. E aí, eu tive que soltar algumas peças, pra poder conseguir ajustar pra ficar mais igualzinho. Outra coisa que eu percebi é que não compensa você grampear tanto na borda. O ideal é que você grampeie um pouco mais pra dentro, que vai funcionar melhor. Teve uns que eu grampeiei muito na borda, não ficou muito legal. Mas esse aqui foi o primeiro, então por aqui tá bom. Depois a gente vai cobrir essa parte de trás. Outra coisa importante, se vocês puderem não utilizar MDF, de preferência um MDF laminado, como é o caso desse daqui, é melhor. Por quê? Porque como vocês estão vendo aqui, ó, no compensado, o grampo entrou super direitinho. No MDF ele tá dando bastante trabalho, ó. Tem umas partes que nem entram direito. Mas eu descobri também que no grampeador você consegue ajustar a intensidade. Então eu deixei na intensidade máxima. E aí depois que eu mudei pra intensidade máxima, eu percebi que melhorou um pouquinho. Então a dica é essa. E outra coisa é nessas pontas, né? O que você vai fazer é que você vai colocar essas pontas pra dentro. E você vai ajustando de um jeito que quando você vire, fique dessa maneira aqui, né? Não fique tão feio a pontinha. Então eu fui só virando e fui grampeando. Como aqui, ó, colocando pra dentro, grampeando. Depois, se você quiser, você pode cortar o excesso. Que eu acho que eu vou fazer isso depois. Mas eu vou continuar agora grampeando um por um até eu finalizar. Esse aqui foi só o primeiro. Realmente deu trabalho. Você precisa fazer força pra conseguir grampear. E como eu expliquei, isso é porque é um MDF laminado, né? Foi um erro, digamos assim. Mas que dá pra contornar. Pra vocês terem uma noção como é difícil de grampear. Ó, isso aqui foi grampo que não entrou direito. Aí eu fui tirando com alicate pra grampear novamente. Então, conforme eu for fazendo, eu vou falando minhas impressões pra vocês. Se eu sinto que melhorou, se não. Gente, vocês estão vendo aqui a situação que eu tô? Simplesmente, a madeira é tão dura que eu preciso forçar muito pro grampo entrar na madeira. Eu já tô com dor nos pulsos da minha tendinite. De tanto que eu tô tendo que fazer força pra fixar os grampos. E ainda assim, às vezes ele não entra todo. Então, qual é a lição que eu tenho pra dizer pra vocês? E por isso que eu parei aqui até pra eu descansar um pouco. Não use MDF laminado para fazer sua cabeceira. Repito. Não use MDF laminado para fazer sua cabeceira. Opte pelo MDF cru ou então pelo compensado. Pra vocês terem noção. Quando eu fixo um grampo no compensado, olha só. Ele fixa, entra todo. Um, dois, três. Eu fiz vários testes e eles entram todos. No MDF é praticamente impossível. Eu já consegui fazer dois, quatro, seis. Seis módulos, né? São dez. A muito custo. Aprendam com meus erros pra que vocês não tenham que errar. Gente, atualizações sobre os módulos da cabeceira. Estamos no terceiro dia. Ontem, às nove e meia da noite, eu saí de casa. Fui numa loja comprar mais grampos. Comprei esse modelo aqui, ó. Que é um grampo arredondadinho. Porque eu estava na dúvida pra saber se o problema era o grampo. Porque o grampo que eu estava usando antes era este daqui, ó. E aí, o que foi que eu percebi? Não sei se é porque eu já tô com a mão cansada. Minha mão tá muito cansada, doída. Mas eu não consigo mais grampear. Tipo assim, eu fiz oito. Tem duas pra terminar e eu não estou mais conseguindo. Inclusive, eu já comprei até taxinhas. Que é outra maneira de fazer. E provavelmente eu vou fazer com as taxinhas. Porque com os grampos já não está dando mais certo. Vou até mostrar aqui pra vocês agora. Ó, aqui estão os oito módulos que eu já consegui fazer. Ficaram ótimos. E aí, esse aqui é o nono módulo. E o décimo módulo que tá aqui, que eu nem comecei ainda. O que que acontece? Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu até consegui grampear esse grampo novo ontem, ó. Mas ele não entra direito. Tá vendo? Tá todo amassado. Esses daqui eu consegui grampear e estão firmes. Só que agora, como eu não estou mais conseguindo grampear. Eu não sei o que é. Se é a minha mão. Se foi porque eu danifiquei o grampeador. O que é que está acontecendo. Porém, não estou mais conseguindo. Qual é a técnica que eu estou utilizando agora? Eu faço um furinho bem pequeno. Com esta broca bem minúscula aqui. E aí eu encaixo a taxinha, né. Porque é uma das maneiras também de se fazer. E é isso que eu vou fazer pra terminar pelo menos esses dois que ainda faltam. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês verem, ó. Como o grampo não grampeia. Eu vou pressionar aqui, ó. Ó aqui, ó. Ele grampeou só o tecido, ó. Tá completamente solto. Ele não consegue grampear a madeira. Então, não sei mais o que fazer. Gente, pra ter certeza que o problema todo estava em torno do MDF. Da escolha do material que eu fiz pra usar como base pra cabeceira. Eu decidi fazer um módulozinho pequeno com uma madeira de compensado que eu tinha aqui na minha casa. Vocês viram que eu já tinha feito um teste, ó. Com esse compensado, que é um compensado de 15. Tinha grudado direitinho. E aí, vocês não tem noção. Em dois minutos, eu contra cronometrei. Dois minutos, eu consegui fazer esse módulo aqui, ó. Num compensado de 15. Tá aqui pra vocês verem, ó. Como é um compensado. Com um compensado de 15 milímetros. Que é muito mais grosso que um MDF de 6. Então, realmente, o problema é o material. Pra você fazer a cabeceira, escolha o material mole. Como é o compensado. Como é o MDP. Como é o MDF de 3 milímetros cru. Eu tô insistindo muito nessa história. Porque eu estou o número 1 revoltado. Com o trabalho que eu tô tendo pra fazer essa cabeceira. E número 2, pra que vocês não errem na casa de vocês. Então, é isso. Identifiquei que realmente esse é o problema. Falta só mais um módulo. Eu vou terminar esse módulo. E aí, a gente vai direto lá pro apartamento da Natália. Pra gente partir pra parte 2 da cabeceira. Que eu vou mostrar pra vocês só lá. Bom, gente. Já estamos aqui no apartamento da Natália. E agora, a gente vai pro segundo momento da cabeceira. Que é a gente fixar todos os módulos, né. Que estão aqui. Nesse pedaço de MDF aqui. Que também é um MDF de 6 milímetros. Nesse caso aqui, não tem problema ser um MDF. Porque esse daqui é só pra gente realmente fazer um fundo pra essa cabeceira. Depois eu vou explicar melhor pra vocês. Por que que eu tô optando fazer desse jeito. E não colando os módulos na parede. Como muita gente costuma fazer. Utilizando fita dupla face. E a gente vai colar. Essa estrutura aqui, gente. Tem um metro e meio por 40. Um metro e meio é justamente a largura de todos os módulos juntos. E agora a gente vai colar um a um. Do ladinho um do outro. E aí, depois eu mostro pra vocês o passo 3. Bom, gente. A gente terminou de colocar todos os módulos naquela chapa de MDF. Mas tivemos um problema que daqui vocês já vão conseguir ver. Vocês estão vendo aqui, ó. Ficou esse espaço que dá pra ver o branco. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. O resto tá bem juntinho. Não dá pra ver. E aqui? Essas tá bem juntinho. Aqui tá bem juntinho. Bem juntinho. A gente teve que pressionar bastante a chapa. Pra poder uma encostar na outra. A gente conseguir parafusar. Eu acho que nessa hora a gente não se atentou tanto. Pra que uma ficasse bem juntinha da outra. Então tomem cuidado com isso. Esse vídeo, gente. Tá sendo um vídeo, assim. Como não fazer errado com o Ítalo, né. Porque a gente tá errando um pouquinho. Mas é até bom. Porque vocês aprendem com os nossos erros. E esse vídeo vai ser sobre isso. Mas qual é o game aqui dessa cabeceira? Primeiro você vai fazer questão de verificar se tá bem encostado. Então você vai pressionar assim pro lado. Bem pressionado. Ver se tá bem encostadinho. Aí depois eu tô fazendo assim, ó. Tô pressionando com o meu joelho. Com o peso do meu corpo. E aí eu venho. E parafuso. Depois de você parafusar os três parafusos. Eu tô fazendo questão de parafusar em três posições. Que é pra garantir que vai ficar bem firme. Você levanta a cabeceira. E verifica se eles estão bem encostadinhos um no outro. E que você não tá conseguindo ver o fundo branco. Vamos terminar isso daqui pra gente conseguir ver. Agora a gente levanta. E vocês me dizem aí se tá bem encostadinho ou não. Esse aqui. Está ou não? Eu acho que tá, né? Então pronto. É isso. Vamos continuar. Pronto, gente. Consertamos o erro. Tá tudo bem pertinho do outro. Aí tem outro detalhe. Se você decide usar o suede. O suede ele tem a posição correta do tecido. E você tem que verificar. Se todos estão na posição correta. Então ele fica feio um para baixo. E para cima ele alisa. E aí você tem que verificar isso também. Agora a gente vai partir para a segunda etapa. Que é a gente colocar a mão amiga. Que eu vou utilizar uma mão amiga nesse fundo aqui. É uma mão amiga de metal, ó. Que ela encaixa assim uma na outra. E aí você vai posicionar duas aqui nessa chapa. Vai parafusar na chapa. E duas você vai parafusar na parede. Ó, gente. A gente fixou, né? Duas mãos amigas aqui nessa tábua. Que tá dando suporte aqui para a nossa cabeceira. Uma ali e uma bem aqui. A gente colocou só duas mesmo. Foi vendo assim uma posição que ficaria legal para as duas. Na cabeceira ela vai virada para baixo. E na parede ela vai virada para cima. E aí você vai colocar as duas na mesma posição, obviamente. Sempre lembrar, ó. De checar o nível, certo? Que o nível tá um pouquinho para a direita, ó. Tá centralizadozinho. Checa o nível bonitinho. E agora é só encaixar. Aí aquela pergunta, né, Ítalo? Por que que você não usou fita dupla face para facilitar esse processo? Eu optei por não utilizar fita dupla face, gente. Porque como eu expliquei para vocês. Esse apartamento é um apartamento alugado. E aí o que é que acontece? Muitas vezes quando a gente utiliza fita dupla face. Primeiro que na hora de arrancar nem sempre é fácil. Às vezes danifica a parede. E poderia até danificar a cabeceira da Natália. Quando a Natália sair desse apartamento algum dia. Ela vai simplesmente tirar essa cabeceira. Desencaixar aquele suportezinho que a gente fixou na parede. Tapar o buraco e pintar. Então é um processo bem mais simples. Então a opção por fazer desse jeito foi para facilitar essa mudança. Caso aconteça. E para que a gente não danifique a peça. E a gente tem uma peça que vai durar aí por anos. Bom gente, esse aqui foi o resultado final da cabeceira da Natália. Como vocês podem ver, ó. A gente conseguiu realmente colocar um bem do ladinho do outro. E não tem mais nada branco no fundo como estava antes. A mesinha de cabeceira dela já está aqui. Aproveitamos aí uma luminária que estava aqui no AP para colocar ali do ladinho. Se rolar uma plantinha aqui também vai ficar lindo. A gente já colocou os quadros também que a Natália escolheu para cá. Como vocês podem ver, essa combinação de cores aqui do AP ficou muito legal. E eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Deu um pouquinho de trabalho, mas como eu expliquei para vocês, essa foi a primeira cabeceira que eu fiz nesse modelo. Então eu fui aprendendo e errando e mostrando para vocês. Para que vocês não passem pelos mesmos perrengues que eu. Estava até falando para as pessoas aqui do meu Instagram, gente. Que às vezes a gente passa umas raivas, né, fazendo alguns projetos. Mas eu acho que também é importante mostrar aí os nossos erros e ver também que nem sempre é tudo acerto, né. Que a gente também erra às vezes e vai aprendendo. E é isso. Mas é muito legal quando a gente consegue terminar e ver que fica tudo legal, que fica tudo certinho, que fica igual o projeto. Inclusive vou deixar uma imagenzinha do projeto aqui na tela para vocês verem como ficou muito parecido. Quase que 100% igual. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham aprendido aí alguma coisa. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui no vídeo. E se você não é inscrito no canal, também não deixa de se inscrever para você acompanhar todos os nossos projetos. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho